Henrique, diga-nos que jogo você viu no Cômito Geral? Estamos já a finalizar. E terminou o jogo com, aliás, com dois jogadores, mas isso é próprio, é o futebol, e o menino não esteve bem naquele lance, e levou a segunda cartolina vermelha. O Cômito Geral ouviu um jogo muito bom, e um jogo rinhedo, o favoritismo dava ao Luanda City, porque uma equipa mais esclarecida, Gelson mostrou que também do outro lado da série não se encontrava, fez bons jogos, e levou de vencida a partida, e assim, a taça também para a sua agremiação. Henrique, o que significa, de acordo com aquilo que vimos aqui, vamos ser um bom provincial, que atenção, pela primeira vez na história, vai ser Liga de Futebol de Luanda? Exatamente, a Liga de Futebol de Luanda, apesar de que precisava ser mesmo de outros pressupostos, que aqui não vamos dizer, vamos ficar com o nome, o presidente acabou de dizer, que agora não é provincial e sim a Liga, é claro, acreditamos nós que Petro, Asa, 1º de Agosto não foram a esta final, por exemplo, só destacar estas, como as outras também, vão lutar para poder mostrar que não foram ao final da taça, mas podem sim vencer a própria primeira edição da Liga de Futebol de Luanda. Bem Henrique, como se diz, o que é bom dura pouco, infelizmente temos de fechar a loja, e uma última palavra, uma última nota, para nós também podermos encerrar aqui essa nossa transmissão. A última nota, eu poderia aqui me apegar naquilo que são alguns dos dirigentes que poderiam estar também aqui, porque é nessa camada jovem que teremos a nossa base, não obstante ter estado aqui duas equipes, apenas o Gelson e o próprio Luanda Cite, mas os altos dirigentes da federação, por exemplo, também poderiam, não sei se não houve convite, mas poderiam vir aqui também acompanhar esses meninos, porque vimos pelo menos, falávamos muito no ófago, do destaque do Luís, que foi o melhor marcador, inclusive, havia aquele menino Gui, camisola número 5, que também é um grande jogador, que mostrou do lado do Gelson nesse caso, do lado do Luanda Cite, é o Luís, estão esses jogadores que eu mais destaquei aqui, mas no campeonato, todos eles estão muito bem, e teremos sim um bom provincial. Bem, haja a TV Bela, estamos aqui para sempre que puder aparecer, e estamos também de parabéns por ter acompanhado milimetricamente esta partida até aos 90 minutos. TV Belas, um parceiro emergente, do desporto angolano e não só, você pode ser o próximo, conheça os nossos serviços.